Bom dia! Nossa, hoje eu dormi que nem uma égua Estribuixei de dormir Tava precisando, gente, já dava descansada E a tarde eu dou mal dormidinha ainda Como que eu não quero nada Vou mostrar pra vocês a mãe tá fritando frango ali, ó No fogão a lenha Vai ficar bem sequinho O franguinho Ó um carvão que pulou da Do fogão aqui, ó Ó, tô descendo com a malada de roupa limpa agora, ó A sorte que a mãe já deixou dobradinha Pra mim, só chegar e encaixar No guarda-roupa Mala barulhenta, cara, parece um trator Fui buscar um sorvetinho ali Pra dar uma adoçada na vida Peguei um de morango e um de Chocolate, gente, meu cabelo tá puro Aquele homem lá do alto da comparecida Aquele que colocava faca no busto da turma Eu esqueci o nome dele Vocês estão perguntando Por que eu tô sumido? Eu não tô sumido É que comer domingo hoje, né Eu quis ficar chegado, quietinho Em casa, sem conversar com ninguém Pra dar uma descansada da cabeça, credo O dia inteiro, a gente pensando em as coisas Daí amanhã Amanhã começa segunda-feira de novo Já vem assunto, vem as coisas Meu Deus do céu Então hoje eu preferi ficar quieto em casa Sossegado aqui Só tenho uma luzinha aqui, ó A casa até é escura Não é depressão não, gente É querer ficar quieto mesmo Às vezes a gente quer Daí agora eu tô comendo um lanchinho aqui Mas daí Pra matar a minha fome, né Que hoje nem cozinhar Não queria fazer nada hoje Queria ficar jogado Assistindo série Tô assistindo lá o The Good Doctor Que chama a série E tô aqui Esparramado Que nem um gato Do mato, não são? Vocês estão perguntando Como que eu assisto série aqui em casa? Eu tenho um Como que fala? O Igor deu um ponto de De Netflix pra mim Às vezes eu assisto Só que na Netflix Não tem bastante coisa, né, gente? Ai, meu cabelo Tá parecendo um microfone Jesus Cristo Eu sei Vocês indicaram um aplicativo pra mim Que chama Cine Plus Escreve Cine E mais um mais, assim Que eu acho que é do Plus, né? Nem sei se A gente pode falar isso aqui, gente do céu Que eu acho que é pirataria, né? Mas o bom desse aplicativo Que você põe no celular E daí Em vez de ser Cine no celular Ele vai pra televisão Você consegue assistir na televisão Então eu achei bom ele Eu tô contando pra vocês Eu acho que Não sei se pode A gente falar essas coisas, né? Porque é tudo pirata, né? Mas eu tô contando pra vocês Porque é onde que eu assisto aqui, ó Se tiver algum policial Alguém aí Não me prenda Gente Eu me sentindo aqui culpado Porque ela tá usando um aplicativo Que pirateia filme e série Vocês já passaram mais de 15 Aplicativo diferente Que pra mim Meu Deus do céu Vocês são um hack Um monte de gente Colocando nome diferente Aplicativo Que assiste filme e série também Ah Se for preso Vai tudo noiva Um cargueira De gente Tem que chegar um caminhão Na delegacia de gente Cada um usa um tipo De aplicativo diferente Todo mundo pirateia Não é só eu Bom dia Ai gente Se é mais uma semana Que tá começando Que delícia, né? Começar descansado Pra quem descansou, né? Às vezes a gente começa Na segunda-feira Piscando duro já Vai capotando a semana inteira Mas graças a Deus Descansei Ontem fiquei quietinho Como mostrei pra vocês Fiquei lá descansando Jogado no sofá E agora eu tô bom Não tô assim Como que eu posso dizer? Louco desperto, né? Mas vou começar bem A semana já Mas vamos ler uma frasinha Aqui do livro Pra nós começar bem a semana Mensagem de fé Deixa eu achar Abri um aqui Pra nós ver Aqui Achei um Vamos ver Tá escrito Entrega-te a Deus Não temas Porque Se ele te coloca na luta Certamente Não te deixará Para que caias Santo Agostinho Ai que chique, gente Tá vendo? Entrega pra Deus Porque se ele te coloca Alguma coisa na vida Que você tá lutando Ele não vai deixar você cair Só ter fé Cês acreditam Que eu tô Editando o vídeo de hoje? E eu virei chorar Gente do céu do vídeo Editando A hora que vocês assistiram O vídeo de hoje Vocês vão entender Como que pode chorar Entrando o vídeo Eu tive que levantar Sair lá da cadeira E vir pra cá Porque eu não consigo terminar o vídeo Ai, escorrendo lágrimas A hora que vocês assistiram o vídeo Vocês vão entender Ai, meu Deus Ai, chegou a melhor hora Nossa, tá com Meu Deus Que situação Tá se cabendo Eu tô lá na banho Almoçado Morrendo de fome Meu Deus do céu Comi um pão hoje cedo Mas parece que só um pão Não adiantou Ai, que delícia Fizeram aqui o O bolo de caneca Do canal Gente do céu Deu água na boca De ver Olha Deu uma olhadinha Pra vocês verem Que maravilha Que tá Tô tentando Me meter uma cuidado ali Olha a mangona Que eu ganhei da mãe Vou chupar ela agora Trouxe doce ali Pra mãe experimentar A mãe tava experimentando Vocês perguntam Se eu trago as coisas pra mãe Eu trago as coisas que eu faço O bolo de milho Eu trouxe A coxinha Eu trouxe Os doces Tudo que eu como no canal Traga aqui Tá louco de docinho, mãe Tô chegando em casa agora Gente Olha quantos Carnários Quem deram Esses são os carnários É tudo pardal Brincando na areia Ali na frente de casa Olha que monte Imagina a sujeira Que não tá Que eles vão voar tudo De ação Só tem que entrar De casa Pra fazer o que Bom dia Gente do céu Mais um dia Pra nós começar Parece que tem Os passarinhos Tão meio empiando Triste lá fora Meio com preguiça Olha Eu fiz um brinquedo Pra Pantera Peguei uma garrafinha Coloquei um pouquinho De ração dentro Eu tô ensinando Ver se ela Se eu jogo Se ela traz Mas não quer trazer não Vem aqui Pantera Vem Aqui Vamos pegar o brinquedo O brinquedo Na minha mão Vem Vem Aqui Vem Brinquedo Aqui Peguei lá Pegue Você Muito vagabunda demais Aqui Peguei Brinquedo Brinquedo Aqui Aqui Brinquedo Na minha mão Tá Olha Pegue lá Pegue 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 Você Vagabunda Deixa eu mostrar pra vocês A flor que a mãe comprou Olha que bonita Olha Que belezinha Esse aqui é o morango Que ela plantou No No isopor E tem mais aqui Ontem ela falou pra mim Que era Olha tem uma beia aqui Já pegando mel A mãe falou que era Rosa do nordeste Mas É rosa do deserto Olha que bonita A beia Já pula na cara A minha Quero ver Olha a folga da mãe Dê tchau pra eles Parece um furto A senhora no escuro Olha essa porca nojenta Ela quer ficar no colo Da gente Mas tá tudo suja Olha Deixa eu te mostrar Olha a cor que tá Minha camiseta Ela sai do quintal E vem pular na gente Fia Eu já falei pra você Você não é pudo Pudo é limpinho Você anda no quintal Você vira a lata do quintal Não é de ficar em colo Ela não cria vergonha na cara Ela quer pular no colo da gente Eu tô mostrando você pros outros Fique quieta Se comporte Se comporte Olha gente Por que que não adianta Ela não tem parada Ela quer ficar em colo Mas ela não sabe se comportar Vai pra lá então Malcriada Tá com o brinquedo De novo Não faça passar vergonha aqui O brinquedo Fica aqui ó Vem O brinquedo Olha lá Ela pega minha perna Gente Ela pensa Aqui ó O brinquedo Aqui ó Vamos lá Pega Olha lá Ai meu Deus do céu Sai daí Foi reprovada Olha lá Agora foi atentar a mãe Olha lá Ela quer trepar na rede Junto com a mãe Já que ela gruda na perna Da mãe A mãe levantou Ela gruda mesmo Louca pra balançar na rede Vem aqui Vem Olha papai noel Olha aqui papai noel Olha lá Mostra a barbinha Ai que chique Tá puro papai noel Vem Vem papai noel Bom dia Acordei com as galinhas Hoje Gente do céu Perdi o sono Nossa Mas voltou a dar sono Só de ver a louça Pra lavar Ai Deve ter lavado O ano Esqueci Tem que lavar hoje Deixa eu mostrar pra vocês A neblina Que tá aqui Gente do céu Não dá nem pra ver o pasto Parece que a nuvem desceu do céu Espera aí Olha lá Mesma coisa de filme de terror Olha que situação Mas é bonito Olha não dá pra ver lá Pra onde que nasce o sol Sumiu tudo Tem um monte dos seis Que tão Falando pra mim Que qualquer nuvem baixa Sol que racha Nunca tinha ouvido falar disso Mas diz que Segundo os seis Que são as previsões do tempo Aqui do Do meu Instagram Tão falando que hoje Vai encher de sol Vai o sol derrachar Por causa da neblina Vamos ver se é verdade Agora é de manhã ainda Depois do meio dia Nós vamos ver Se vocês tem razão Vamos ver se vocês Merecem uma vaga No Jornal Nacional Pra anunciar a previsão do tempo Tô indo lá na manhã Almoçar agora Gente Olha o solzão que tá aqui Agora não tem mais neblina Olha que bonito que tá Tá parecendo Como que fala A capa do Windows lá Vai tá o sol ardido mesmo Não tá assim de Pingar o sovaco da gente Mas vamos ver mais tarde Se vocês acertaram Que vai ter sol bem quente hoje Que tá ensolarado Mas o ar tá fresquinho Ai gravei o vídeo Pra vocês Quer dizer Não terminei ainda Tem uma parte pra gravar Tá armado o circo ali Olha a bagunça que tá Ai gente do céu Tem que ir no mercado Antes que feche Apesar que não vai fechar agora Vai tá o sol ardido Lá fora Vocês acertaram mesmo Tá de estralar o coco Aqui fora Vocês acreditam Que agora que eu terminei De gravar todas as coisas Que eu precisava Seis meia da tarde Agora né Meu Deus do céu Gente que canseira Até minhas pernas Tão latejando Qualquer hora eu vou Sofrer um desmaio Vou cair aqui em casa Tanto gravar vídeo pra vocês Vocês assistem em 10 minutos Vocês pensam que Faz em 10 minutos Não é não Ai meu Deus do céu Ai meu eu coloquei um Um farelinho pro passarinho Aqui ó Em cima do Do muro Ó Tá vendo Tá lotado aqui Porque daí Amanhã Cedo Pra ver se vocês vêm comer aqui Que é o farelinho que sobrou E eu falei assim Ah não vou jogar no lixo Então vou deixar ali Daí o passarinho come Vamos ver se cedo eles vêm piar aqui Olha minha janta hoje Não vai dar tempo gente De ir lá na mãe Pra jantar Até ir Até voltar Fiz um chazinho aqui Também Que não há de ser nada Amanhã eu tomo um café Bem reforçado Bom dia Ai meu Deus do céu Hoje eu descansei gostoso Fui dormir ontem Rebentado Não tava nem Creditando de canseira Que eu tava Preparar agora Aqui alguma coisa Um Um leite Pra dar uma bebida né No subzerro Mas Acordei com fome Um leite Uma bolachinha E Eu esperei Pra ver se o passarinho Tá ali Comendo o pãozinho Acho que eles não acharam ainda Tá ali ó Eles não acharam o pão ainda Daqui a pouco eles acham Tá tudo sapateando ali Comendo Vocês acreditam que agora Até agora Não apareceu nenhum passarinho Comer o farelo do pão Olha lá ó Acho que os bonecos Devem tá querendo lasanha Eles querem que coloque A coisa mais chique lá Não vou pôr não Só farelo de pão se quiser Ai quem acabou de acordar aqui Tá abrindo a boca De sono ainda De ação Ai terminei as gravações de hoje Gente do céu Tô escadeirado Deixa eu até deitar um pouquinho aqui Meu Deus Ai foi bom o vídeo de hoje Amanhã eu mostro pra vocês Não posso contar nada Se não De pé na graça amanhã Ai Ai Meti o pé no negócio ali Ai agora tô debaixo Do ventilador aqui Já tomei meu banho Só descansar Graças a Deus Gente Veja que céu bonito Que tá na minha cidade hoje Olá Não tem filtro O céu que tá dessa cor Olha que bonito Tá tudo colorido Deixa eu mostrar pra cá Pra vocês verem Ver se dá pra vocês verem as cores Olha que lindo Agora por cima da minha casa Ó Tá tudo colorido hoje Não sei porquê De ação com a câmera Não mostra as cores certinhas Mas tá tão colorido Tá tão bonito Daí eu quis mostrar pra vocês aqui Aqui não dá pra ver Tá tudo Mas essa parte tá mais bonita Eu acho Tá tudo bonito Eu vou ali Atrás da árvore Pra vocês verem Ali tá Bem laranjado Não sei que cor Que vai aparecer pra vocês Nossa Aqui vai dar pra vocês verem certinho As cores Eu acho Eu acho Peraí Parece que foi pintado Olha lá Acabou Durou 5 minutos isso só A hora que eu vi colorido Foi mostrado 6, 5 minutos Acabou Agora já tá normal já Porque será né Mas ficou bonito né Bom dia Gente que calor Que foi essa noite Os pernilongos Passavam a se abanando Na gente Meu Deus do céu Agora tá fresquinho Ali fora Mas deve tá perdido O pernilongo lá também Meu amigo Tava perguntando pra mim Porque direto eu falo Que eu tô devendo Que eu devo no SPC Que eu devo no Serasa Que eu devo nas lojas Ele falou assim Você não tem medo Das marcas Não querer fazer Propaganda com o Ser né Porque Você não fica preocupado Porque você fica falando Que deve Daí as marcas Não vão querer associar o Ser Eu falei pra ele Preocupado não Preocupação eu tenho Quando eu tô pintando A unha de esmalte E entra a calcinha E entra calcinha no meio No meio do Reco Que daí não tem como tirar O resto não ligo Gente eu tenho que ser Eu mesmo Se eu devo O que eu posso fazer Do modo que a gente deve Acho que é normal dever Vai fazer o que né Olha hoje Tá o sol de pular Pra cima aqui gente Mas tá um céu azulzinho Olha Céu da Grécia Dá até pra ver a lua Deixa eu ver Se você pega Ai por que será Que esse celular Não consegue Aqui achei a lua Tá vendo Só um risquinho Mas dá pra vocês ver Pelo menos Mas olha que bonito Que tá ali gente do céu Olha lá A montanha Que bonita Aqui na árvore Tem algumas flores Mas não tá nascendo Tudo a flor ainda Não sei o que aconteceu Só duas beiras Só aqui e aqui Eu pensei que ia Nascer na árvore inteira Mas olha Que nascer na árvore inteira Eu mostro pra vocês Mas aquela outra Já nasceu Olha lá Que bonita que tá Tudo cheio de Flor Olha gente Sabe o que eu fiquei sabendo Aqui Diz que a Pantera salvou Amanhã ontem Que veio a mãe Contar pra vocês Conte bem Fale alto Pra gente poder escutar Fale ontem Ontem que a senhora Falou que ela tava Eu tava lá No fundo Lá no quintal Daí ela vinha Latia Eu e a Anemi Vinha correndo pra cá Ia lá Latia E vinha correndo Querendo que eu viesse pra cá Daí eu vinha Na cobrinha Que tava aqui no quintal Olha Avisou que tem uma cobra No quintal É Cadela valente Salvou a mãe da cobra Pantera do céu Daí eu vim E toquei pra rua A cobrinha Ainda bem que avisou Né mãe Imagina Ela avisou Você avisou Você avisou Ai gente do céu Eu tô aqui Com a minha vassoura Que não para No cabo Mas perdeu a rosca Não para de jeito nenhum Então o que eu vou fazer Já tô preparando Aqui minha super cola Com cola e bicarbonato Vou colar a vassoura Com a super cola Quero ver se não para Não pode Negócio desse Imagina gente Custa caríssimo a vassoura Pra eu poder jogar fora Eu tenho que varrer a frente Hoje de casa Que tá um retame Ah mas agora Há de parar Vai ver Se não cola Esse negócio aqui Só uma chasqueadinha De bicarbonato Agora Fica bem forte Olha que condição Que tá de terra Aqui Tem que varrer Com a vassoura boa Senão não varre Senhor glorioso Olha Foi batata A vassoura aguentou Olha lá Já fiz os montinhos Fiz um montinho aqui Um montinho ali Só juntar agora Não dá pra limpar bem Porque tá moiado Virou um barro Não tem como varrer barro Né Mas pra não ter Tiro excesso Bom dia Nossa Vai ter um bendito Do perdelongo Aqui nesse quarto Hoje Que vai Vou falar bem a verdade De hoje não passa O cara tá com a venena Nesse quarto inteirinho Quer ver Até o guarda-roupa Tossir Mas tem tanto Que eu vou passar veneno Gente do céu Tem um negocinho ali Que eu deixo Pro perdelongo Quer ver Tá até ligado Tá vendo Alguns vão ali E morrem Mas alguns Acho que não gostam De ir ali Eles preferem vir em mim Já cedo Fui no banheiro Duas vezes hoje E olha Que Nem tomei o chá Gente do céu A hora que eu acordei Deu tempo Nem ele escoveu o dedo Já pulei no vaso Vai cair de ponta lá Não tô sumido não É que Agora de manhã Tem um monte de coisa Pra resolver Mas É tudo pra conseguir Deixar o vídeo Certinho pra vocês Uma hora Pra vocês Poderem ver Gente do céu Como que pode Não é nem meio dia Já tô cansado Cansado Que se eu deitar Num banco De praça Eu durmo Mas tá tudo bem É assim mesmo Que funciona as coisas Mais tarde Eu dou uma descansada Tem que dar uma limpada Aquela casa ainda Mas daqui a pouco Eu deito um pouquinho Pra descansar o esqueleto E tudo fica bem E hoje tá o céu bonito Da minha cidade Olha que céu mais bonito De nuvem Deixa eu mostrar Do outro lado Pra vocês verem Olha só Tá lindo o céu hoje Ai que vergonha Meu Deus do céu Saí de casa Pra ir no mercado Comprar algumas coisinhas Lá Cheguei no mercado E esqueci da carteira Tem que voltar Da de casa Pra eu pegar a carteira De novo Ai meu Deus Chegou dozeiro de maio Ah mas agora Eu quero ver pernilogo Comprei vidro Do comprido ainda Isso aqui tá falando Que vem Vem um pouco a mais É pra pegar um pouco Mais de pernilogo Hoje eu durmo bem